É isso aí galera que acompanha o trabalho emersonbrasamusic.com.br Essa é a loja de instrumentos musicais, beleza? Entra aí no meu site, faz a compra desse cavaquinho aqui Cavaquinho totalmente em cedro, tampo maciço, beleza rapaziada? Pra você tá adquirindo pode pagar até 12 vezes no cartão, beleza? Cavaquinho bonitão, verniz fosco, se liga aí nos detalhes Beleza do cavaquinho, esse aqui tá acústico, mas você pode encomendar elétrico ou ativo Som do cavaco bem médio, legal Bem macio Olha o tibre do cavaco Podemos sorrir, nada mais você perde Não dá pra fugir, essa coisa me perde Sentir da voz, exata do amor Sabemos andar, nem tudo que é bom é melhor Tipo legal do cavaco Pode comprar na minha loja virtual, manda um whatsapp pro mim 1194-7282-488 E o próximo vídeo vou tá gravando com esse cavaquinho aqui De jacarandá, beleza? Pra rapaziada tá comprando também cavaquinho jacarandá E aguarde aí o próximo vídeo, valeu, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!